observações diárias. Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na X Racing é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envie seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Um abraço! Cadê? Bora! Esse aqui é o observação aí? É, pô. Ah, então coisa boa. Já sei que não vai ter... Pô, estranho, mas deu certo? É, pelo menos ela alertou, né, os caras pra não fazer alguma merda. Uma tarde tranquila em Garanhuns, em Pernambuco, até que... Ninguém vai atrás? Caralho! Como é que não vai? Entrou na escola? Um Búfalo Rossi? Vai dar aula pras crianças? Caralho, cara! Esse vídeo mostra a criatividade do povo brasileiro. Cadê? O que é aquilo, cara? O que é aquilo que passou? O que é aquilo que passou? Passou ali um ferro de passar roupa móvel. O que é isso, cara? Me liga aí, Edu! O X-Race isso aqui, viu? O que é isso? O que é isso? Ué! Caralho! O que é isso, molecão? É gênio! É bike, pô! É bike, é bicicleta! É bicicleta, é bicicleta! Olha lá! Caralho! O Brasil, hein! É do Brasil, hein! Brasil! 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 O que é do marinho? O outro aqui, o meu Deus! E o mesmo? Brasil! E a bike! Caralho! Vamos embora! Você é dedicado! Não entendeu? Então não é! Vira comigo no replay! Caralho! O caralho jogou um bagulho! Ih! Ah! Ah, para! Que isso! Jogou um rato? Que isso! Aí não, hein! Porra, rata tu! Curiudade! Quase porra! Ó, aqui a gente tá tranquila! Muito legal! Aê! Deu passagem e encontrou pra dentro! Porra, velho! Ele olhava pra trás, checando fluxos de veículos e não viu que o carro havia freado, por só as luzes feriu! Pô, gente! Isso aqui não é uma observação às diárias? Ou é o susto de bike? Pô, por que? Aí me assustou! Perdão, fui olhar pra ver se vi a carro atrás! Não deu nada, não! Caralho, que voz, hein! Fui olhar pra ver se não tinha carro atrás! Perdão, fui olhar pra ver se vi a carro atrás! Não deu nada, não! Caralho, parece a barra do dinheiro preto um pouco, né? Não deu nada, não! Se quiser parar ali no cantinho... Não, não, não! Não deu nada, não! Não parece, seu Gabriel! Caralho, tá ligado o que eu tô falando? Fala, galera, aqui é o dinheiro preto! Se quiser parar pra olhar... Vou olhar pra trás pra ver se tava com o tempo... Ele quebrou a câmera! Não, mas culpa foi minha! Culpa foi minha, machucou não! Foi culpa minha! O que que acontece? Lá atrás eu dei sinalização pra passar! O cara de trás parou... E eu olhei pro lado... O do outro... Tem uma pegada de Léo Dias também, não tem, velho? A pista não parou! Eu fui olhar pra trás, ela freou e eu... Ih, caralho! Olha... Olha essa placa! Na frente desse portão, estacionamento exclusivo para putas... Ih, caralho! Aí não, velho! Não, 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 não! Tá revoltado a pessoa ou não, hein? Esquece essa porra, gente! O povo tá sonando na frente da garagem dele! É! Ali o cara tá muito puto, mano! Puta que pariu! Quem parar ali? Olha isso! Ei, cabaço! Ei, caralho! Ei, motoca! É também gay! Cabaço! Cabaço! Ei, motoca! É também gay! Caralho, o cara foi chutar o carro e caiu pro lado! Ei, motoca! Ele ameaça chutar o retrovisor e quase caiu! Ainda tem mais! Não seja esse tipo de motoca! Ih, caralho! Olha esse motoca, velho! Sério! Mano, olha o cara é muito doido, mano! Pratique a pilotagem defensiva! Tá apurrando, mano! Lá vem! Lá vem! O motorista acaba de sair de uma visita em um hospital em São José, em Santa Catarina! Ele dirige um VW Virtus Highline 2023! Legal! Bateu! Para, 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 para! Para! Porra! Vai tomar no cu, cara! Porra, vai tomar no cu, mano! Qual é? Não, aí não, velho! Porra, tá de sacanagem! Porra, tá de sacanagem! Cara, onde é que esse cara tá vindo estacionar? Que isso, cara! De acordo com o cinegrafista, o motorista do carro vermelho se recusou a arcar com qualquer prejuízo e sequer desceu do carro para conversar. Ele alegou que a culpa foi do motorista que estava atrás. O prejuízo, conforme o orçamento realizado, na concessionária foi de 2.300 reais. Caralho, moleque! O dono do VW Virtus buscará a reparação dos danos na justiça. E vai conseguir! Caralho, a mulher derrubou aqui a moto do cara. Não tem continuação. Não sai do carro. Ah, mas aí a discussão já começou, tá, né? A verdade é essa. O motorista que estacionava seu veículo acabou batendo e derrubando uma moto elétrica. O motorista vai ajudar. Eita, pega! Uma volts, mano! Sei não! Pô, essa pergunta é surreal. Você vê que ele parou ali, né? Ele podia conhecer o E. Desculpa, não é surreal essa pergunta. Essa pergunta é ok. O seu litro derrubou agora, foi? Foi. A moto é uma China Herai X. SHS avaliada em 20 mil reais. Ei! X! Ele foi olhar. O rapaz foi ver se era... Se era o quê? De alguém dali. Ele foi olhar. Acho que é o... Não, é do estribo aqui, ó. Quebrou. Tem placa, moto? Tem? Tem. Nossa, meu. Que dó, mano. Que roupinha. Ah, ele tá vindo aí, o rapaz. Show. É, ele tá... Ele tá se vestindo no escuro hoje. Não sei. Essas motas importadas, né? Talvez eu vou ter que encomendar. Acho que arranhou só aqui. As notícias não são boas. As notícias não são boas. Você avisa ele que quebrou só isso daí. Não, não. Que legal. Tá bacana. Valores assustam. Aí vocês se resolvem. Nada. Isso sai de saindo. O dono da moto aparece pra conversar com o motorista. O valor do suporte da pedaleira pra esta moto é de 450 reais. Piscando. O que é isso? Piscando. Piscando. Tô piscando. Que filme de terror. Ó. Tudo piscando. Traz a bebeira que piscando. Seria isso? Um pontergait no meio da rua? Cara. Brincadeira errada é essa? Isso aí é problema na luz mesmo. Encarregado no aqui. Tá dando o nome pra cima? Olha que bacana. Isso é um óbvio vermelho. Ó. Tá vermelho, dona. Você tá maluca? Caralho, a mulher foi embora. Maluca. Ainda buzinou, ainda achando ruim. O ciclista Lucas analisou a situação depois e chegou a condição que na verdade a motorista provavelmente achou que seria assaltada. Uma vez que ele precisou passar próximo ao carro pra desviar de uma placa. Tá aí. É uma possibilidade, né? Ele fez ainda aqui o símbolo lá. Maluca. Essa mulher é maluca. E aqui você vai numa estrada de barro com dois amigos que colocaram em uma estrada particular dentro da propriedade rural com esse vídeo aí. Caco. Cacoal em Rondônia. Um terceiro amigo sem a verdade. E eles estão completamente doidos. Alucinados. Fascinados. Sedentos. Por fazer merda. Beleza. Ah! P***! 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 Vai lá. P***! Que p***! É agora! Ihuhu! Rodando! É que eles estão vivendo a vida, tá? Tem que capotar o carro e dar uma merda federal Mas até isso acontecer, eles estão curtindo Caralho, ele soltou o erro E empiou o carro no meio das plantas Eles estão numa alegria só, hein? Não, eu tô caindo É você? Sou eu? Ah, mais ou menos Ah, parece, caralho, parece um pouco, né? E dá risada, né? Como é que faz agora? Mano, esse Rick é doido, mano! Mano, esse Rick é louco, ainda bem que eu tava de cinto já, velho Ai, eu tô tão cinto! Cês não imaginam, né? Bacana, né? Eu imagino Como é que vocês vão tirar esse carro, Rick? Mano, olha aqui, olha aqui! Olha onde o Rick enfiou o carro! Mano! É, Rick! Não, para aí! Manda no grupo não, só filma você! Só filma! Porque se a minha mãe ver, eu... Ei, caralho, olha só! Não, tua mãe não vai ver, não, cara! Fica tranquilo! Você, pô, não postou num canal com 3 milhões de... De... Computadores! Fica tranquilo! Não, tranquilo! Mano, esse Rick é louco das ideias, velho Cara, tá fudido esse moleque mesmo, tá? Tomara que ela não assiste o X-Race Cara, porque alguém vai assistir, né? Vai ver o filho dela ali, fudeu, tá lembrando? Doidado pra abrir trilha com a roçadeira Olha que filho, velho Olha a merda que esse moleque fez, cara É, pô, de um palio? É um palio riquinho isso aqui, não é? Mano, é muito instável É claro, Rick! Pô, Rick, tu tá de sacanagem Tu tá 100 por hora no barro! No cybro, pô! Eu ainda tava 90, pô! Pô! Caralho, ele bateu legal, hein? Ele bateu legal, hein? Meu! O moleque documentou tudo, tá? Pô, aí, todo mundo! Algumas horas depois Puta que... Doze mil reais de prejuízo A frente inteira foi danificada Faróis quebrados Alma do... Alma do para-choque amassar Até a alma do para-choque amassou Foi só o para-choque, não Dois pneus estourados Escapamento destruído Porta-malas empenou Durante a remoção do veículo Com doze mil reais Acho que você compra quatro Palio Riquinho Pelo menos ninguém se despediu? É... É, na hora ali O ódio é absoluto, né? É, no bolso, pô! Tá ferido o bolso Lá vai ele Caralho! Que louco! Que bola doida! Ela foi embora, filho! O Rick deve ser herdeiro? Sim, herdeiro de um palio-week De um palio-weekend de 2003 Verde musgo Claramente, assim Dá pra... Dá pra notar Que fala que minha mãe vai me matar Eita, cara! Eita, cara! Caralho, maluco, parou! Caralho, 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 caralho Olha, o cara ficou com o dedão, né? Olha, o Recife, hein? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Caralho, o que é isso, cara? É, cara... E foi embora, filho! Cara, olha esse oninho! Caralho, itálico! Tá empenado, mano! A porta aberta! Puta que pariu! O problema é a porta aberta O que é isso, cara? O que é isso, cara? O cara tá de moto com quatro-rópides? Mano, o cara tá levando uma galinha, velho Na motoca Ela tá tranquilona, velho 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 Ah! 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 Parei de gravar, saí do carro, peguei a galinha E fui aos 100 metros Onde tem uma rua paralela Com várias casas e criações de animais Soltei ela por lá e saiu correndo pro mato Tá bom Salvou a galinha, velho Salvou a vida da galinha Caralho! Como é que é isso? Cuidado do cara pra ver com a galinha O que é isso, gente? Gente Caralho, olha lá A prela dando a vida, filho Amém, tá? E a gente não se movimenta, hein, Pelani Você não faz uma pra eu ver Puta que pariu O time da Casa da TV precisando correr E você numa maré mansa do caralho E a freira lá, filho Dando a vida dela Amém E você não faz uma pra eu ver com a galinha E você não faz uma pra eu ver com a galinha